A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisa. Daqui a pouco a notícia se espalha. Escuta aqui. Nossos cartões de créditos não são mais aceitos em lugar nenhum. Empréstimos nem pensais, só de juros. Nem sã consciência, meu querido. Quem vai nos dar um tostão? Acredite, encarar tudo isso da maneira que eu tô fazendo é mais do que um pesadelo. Mas nós não temos outra saída. Pelo menos respeito. Já que o dinheiro foi embora há muito tempo. Eu acho um augusto tão grande de ficar falando de dinheiro. Minha família nunca discutiu mais isso. Pertinho. O dinheiro volta. Sempre apareceu. A ciranga financeira que sempre esteve ao nosso lado acabou. Você vai me prometer que não vai comprar mais nada sem antes me consultar. Eu detesto esse tipo de conversa. Eu não quero que Edu fique sabendo que chegamos a esse ponto. Já chega nossos filhos que foram embora. Nós temos que conseguir uma maneira de mantermos a nossa dignidade até que alguma coisa aconteça. Porque é impossível que essa situação de penúria continue por muito tempo indefinidamente. Penúria? Coisas de Laurinha. Você falou que não queria que eu soubesse. Do que se trata? Alguma coisa relacionada com esse homem que saiu daqui feito maluco e quase bateu em mim? Vamos deixar essa conversa para outra ocasião. Não, não vamos deixar para outra ocasião, Laurinha. Vamos falar agora. Sinceramente, Edu, isso vai doer muito mais em mim do que em você. Fala. Nós estamos completamente falidos. Que história é essa? Como falidos? Só essa casa aqui... Não é mais nossa. Está hipotecada dois anos. Isso. Tchau, tchau.